Ele vem no portão do farmacomateriais para construções de paixão de Minas, o nosso muito obrigado Empunharia o menino que vem sopando a sua corda americana O calcanhar da bota é o trem de pouso da pionada É o Eric Dalisson que vem lá É de Cunha o Mandel, menino duro que vem conduzindo por aqui Puxa um colar pra ele na disputa, que é na disputa final Dispara no bem! O Eric Dalisson que vem por aqui, mineiro duro de Cunha o Mandel Vai levando no portão da Vama com materiais para construções Puxa um colar pra ele da Rony Macau O menino que vem escrevendo a sua história Vale o título de campeão do ano de 2017 Estamos apresentando a disputa final de galera Círculo do Pobrelará O Portão Meva Mato Enrola a alça da Coina Americana E deixa o levão! Tudo pronto! Ele já acertou! Enrola agora! Enrola agora! O boi tá no jeito, o pionzão! Tá na sua hora, o pionzão! O Portão Meva Mato pra ele Valendo o título de campeão na disputa final E de Corão Mandel Vai levando por ali o chupolá É ele, o Ericão Dalisson O Ericão Dalisson na disputa final!